Eu não saber amar Perder a chance de construir um norte Diz aí como é que é comemorar O dia é pra que desculpe Chora pra mim não poder gostar Só na vida quando eu soube voltar Me leve a mão, não vai se esvessar Mas eu tenho que te perguntar E aí, sofrência da desgança E aí, corno da porra E aí, cabru Eu tô achando que me fez igual E aí, cornhista da desgança Esvazendo feita de minha dança E de dia mais sem graça E aí, cornhista da desgança Trocou o saco pelo tubo e doce Vai botar no grupo Tá vendo? Tá vendo isso? Aí, tá vendo? Ê, chifre da porra! Tá gostando? Rescomendado! Esse tomou, esse tomou! Ai, a desgraça! Que fama é noção? Que fama! Chora não! Eu acho que era brincadeira, gente! 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 Brincadeira, rapaz! Chora não, bebê! Chora não, bebê! Eu tô chorando o papo, bota pra putê em você, velho! Não chora não, bebê!